Bem-vindos maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager e hoje temos mais uma jornada complicadíssima para o nosso modo de carreira. Temos um jogo fora para a 21ª jornada de campeonato contra o Tim Gandhi, que é um excelente treinador, está numa fase muitíssimo boa, mesmo muito boa. Nos últimos 5 jogos ganhou 4, nós nunca tivemos ainda numa fase tão boa. Vamos ver como é que corre o jogo, jogamos fora e temos que jogar um bocadinho mais à defesa, com o rabo entre as pernas. Ontem não conseguimos ganhar, antes de ontem também não, já estamos para aí há uns 5, 4, 5 jogos sem ganhar. Estamos há muitos jogos sem ganhar e precisávamos de uma vitória. Para o jogo de hoje não é isso que eu peço, para o jogo de hoje eu peço apenas um empatezinho. Era muito bom para nós, vamos ver se acuentamos ou não. Os nossos jogadores já estão a ficar cansados. Hoje conseguimos vender, comprámos um avançado, com o dinheiro que fizemos, já vos vou mostrar, para preparar os jogos em casa, porque em casa vamos ter que começar a jogar mais ao ataque. Bora lá então começar isto. Vamos ver como é que corre. Bora lá. Vamos em 4, 5, 1, malta. Arriscamos um bocadinho na dureza, mas tem que ser, temos de arriscar, fora não temos nada a perder. Empate ao intervalo. 0-0. Ora equipa. GOLO! AINAUTA! Desculpem lá o grito, malta. Desculpem lá, que grande golo. Que vitória, malta. Que vitória. Já não havia uma vitória destas há algum tempo. Graças, o time Gandhi já estava numa fase incrivelmente boa e nós tirámos um coelho da cartola. Tirámos um coelho da cartola e ganhámos um jogo, grande jogo, da nossa equipa. O time Gandhi foi à defesa. Ele provavelmente teve algumas dúvidas na tática a usar e foi à defesa. E à defesa a gente apanhou. Conseguimos apanhar o Martim. Não sei se ele se esqueceu de alguma coisa na tática ou não. Mas a vitória em si é brutal. É uma vitória brutal. Já não tínhamos uma vitória destas há algum tempo e precisávamos. Precisávamos mesmo. Olhando aqui para o calendário percebemos que começámos bem, apesar de ganharmos pouco, com muitos empates. Mas agora estávamos numa fase muito negativa. Perdemos na taça contra o próprio time Gandhi. Depois perdemos no campeonato a seguir. Empatámos três jogos seguidos e agora temos a vitória. Finalmente sai a vitória. Grande jogo, grande jogo. Olhando aqui para o calendário do Martim. Que estava em terceiro lugar ou quarto. Já não sei em que lugar é que está o Martim. Mas está muito bem classificado. Eu vou... Tentar descu... Será esta? Não. Não é esta. Estou a ver se descubra a equipa dele. Esse é esta. Exatamente. Portanto, vejam só a forma tremenda que ele tem estado. Ele estava muito bem. Portanto, estava com uma, duas, três, quatro, cinco vitórias seguidas. Depois teve um empate fora, que é bom. E contra nós volta a jogar em casa, mas perde. Portanto, é muito bom este resultado. Ele nunca tinha perdido em casa. O time Gandhi. Dá para ver aqui nos jogos em casa. Ele nunca tinha perdido. Vejam só. Ganhou, 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 ganhou. Aqui empatou, ganhou, empatou, empatou, ganhou, ganhou, ganhou. Portanto, e agora perde o primeiro jogo em casa. É muito improvável a gente ter conseguido ganhar este jogo, mas felizmente para nós ganhámos. Vejam só a contratação desta jornada. A gente vendeu o Soares, o avançado. E vendemos o Kejair, o Defesa Central, já com alguma idade. E fizemos 90 milhões. Com 60 milhões, ainda temos 30 e tal, comprámos o Coman. O Coman é um ponta-de-lança direito, portanto, um extremo direito francês. Portanto, pode nos ajudar para já no 4-4-2 ou até noutras táticas. E mais para a frente, se arranjamos um extremo esquerdo, podemos então jogar em 4-3-3. Portanto, esta vitória anima-nos muito. Vamos preparar o nosso próximo jogo contra o Rui Silva de nós, que por acaso também está numa grande fase. A gente, pelos vistos, apanha sempre os jogadores na melhor fase possível. Antes de falarmos dos resultados e da nossa equipa, deixem-me só dar-vos aqui uma nota. A seleção portuguesa está-se a preparar para o Mundial de Seleções. E podemos dizer aqui alguns resultados de batalhas amigáveis que eles têm feito. Portanto, nós temos... Eu disse eles, mas é nós. A seleção é nossa. Ora bem, seleção nacional portuguesa. Fizeram uma batalha amigável contra a Turquia e ganhámos 80 a 53. Foi uma boa batalha. Os membros que representaram Portugal foram o Jorge... Vou dizer, simplificar os nomes. Foi o Jorge, o Diogo Varela, o Rui, o Moltenski e o Neu Xavier. Portanto, são os treinadores que representaram aqui a seleção e tiveram aqui uma excelente vitória contra a Turquia. Isto foi a primeira batalha aqui de preparação para o Mundial. Depois temos aqui uma batalha que chegou há três dias à segunda volta. Uma batalha contra a Índia e que tem um sistema de pontuação um bocadinho diferente. Não vou estar a explicar, mas a lógica é igual. É parecida, vá. Aqui estamos a ganhar... Portanto, na metade da época estamos a ganhar 908 a 665. Portanto, uma diferença de 243 pontos. Ainda há muito jogo pela frente, mas a batalha está a correr bem contra a Índia também de preparação para o Mundial. Depois temos ainda mais uma batalha a decorrer, que é a batalha contra os Emirados Árabes Unidos, que é esta liga. Por acaso, eles ainda não fizeram nenhum post aqui, mas é a liga que está a decorrer agora. Neste momento, a liga está na quinta jornada, portanto, está a chegar a meio. E é por isso que eu estou também a fazer aqui já um ponto de situação. Para mim é mais fácil estar aqui a saber o que é que se está a passar, porque dois membros do nosso grupo, dos portugaldas, estão aqui presentes, o Árier e o GFPDUB. E os dois estão a representar a seleção. A seleção está com a equipa azul e estão a jogar com o Emirados Árabes Unidos, que é muito forte. Atenção, os árabes são muito bons treinadores. Eles têm os dois primeiros classificados e nós temos o último, o Eduardo. Não se está a safar. O António está aqui em oitavo e o Nuno Rafael em quinto. GFPDUB quarto e o Árier em terceiro. O valor do plantel, estamos bem. Nós temos os dois melhores plantéis, do GFPDUB e do Árier. E depois temos também o quinto, o sexto e o sétimo. Eles têm os três piores plantéis. Portanto, isso pode ser uma vantagem na segunda metade. Portanto, a seleção está a fazer um excelente trabalho de evolução de plantel. Vamos ver se isto se mantém. Eles são bons treinadores. Portanto, têm tudo para ganhar isto e dar a volta à situação. Porque, em princípio, a gente não tem aqui a folha de cálculo, mas à partida é possível que a seleção até esteja a perder neste momento. Deixa-me ver aqui. Zero, três, zero, seis, nove. Portanto, acho que estamos a perder por quatro derrotas. Portanto, por doze pontos. Penso eu. Contei assim por alto, mas penso que são doze pontos de diferença para o adversário. Portanto, não está a correr nada bem. Não vai ser fácil dar a volta, mas acredito que eles consigam. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um olhinho nos resultados do nosso modo de carreira. Então, temos o F Madeira a ganhar 4-1 ao Mateus. Temos o Estrelha a empatar com o CPN 14. O Zé Tigreza ganha 3-1 ao Quinha. Grandes jogos. Giorgio Sorin a perder 2-0 contra o Gonçalo Pinto, que ganhou outra vez. Desta vez com um adversário mais fraco, mas conseguiu ganhar. Mais fraco porque o Giorgio Sorin desistiu de evoluir o plantel. Foi uma opção dele. Foi o único treinador da liga a fazê-lo. O treinador da Champions empata a zero contra o Simões. Temos o TRKZ a ganhar 3-1 ao Special One. E o Osvaldo Abreu a ganhar outra vez ao Remedy. É incrível como é que o Osvaldo ganha sempre. Por favor, parem o Osvaldo. Parem o Osvaldo. Rui Selenosa a ganhar 2-1 ao 20 comer sem notares. O Rui é o adversário de amanhã. Ele joga muito com táticas defensivas. Aqui a jogar num 5-2-3. Uma tática que anda muito na moda e pode causar dificuldades. O Osvaldo tem jogado muito nesta tática. Mas desta vez ganhou em 4-3-3. E jogou bem. Ganhou aos 85. Também está com a estrelinha de campeão. Estrelinha da sorte. Ora bem, Bruno Assunção 0-0 à vitória. Temos o João Barros a empatar a zero contra o Sou Duda. E o Manager Biel a perder. Isto é incrível, malta. Como é que isto é possível? Todos os adversários do Osvaldo ou perdem ou empatam. Eu não sei como é que isto é possível. O Osvaldo consolida assim o seu primeiro lugar. Ainda mais. Porque todos, todos, praticamente todos os adversários dele perderam pontos. O Zé Tigreza subiu de cá de baixo, cá para cima. Portanto, ele estava para aí em 7º, 8º ou 9º. E com esta vitória subiu para 2º lugar. Portanto, toda a gente a perder pontos. Do 2º classificado para aí até ao 7º. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipas que podiam discutir o título com o Osvaldo a perderem pontos. É pá, malta. Isto é inacreditável. São 17 pontos de vantagem para o Osvaldo. Isto é inacreditável. A Liga está neste momento quase a chegar a meio. Portanto, são 44 jornadas. Está na 19. Ainda há muito jogo pela frente. Mas nunca, em toda a história das 10 edições de Modo Carreira, existiu um treinador a fazer tão bom desempenho nos primeiros 19 jogos. O Osvaldo está de parabéns. Também é interessante ver que todos os outros estão empatados. Quer dizer, do Zé Tigreza até aqui, pelo menos, até ao 15º lugar. Do 2º lugar até ao 15º lugar, toda a gente pode se mexer. Portanto, são apenas 6 pontos que separam o 15º lugar do 2º. No entanto, o 1º classificado, o Osvaldo, está absurdamente bem. Incrível como é que a Liga se tem portado. Ainda bem que a gente conseguiu ganhar e voltámos aqui para a primeira metade da tabela. E com esta vitória, evitamos... Imaginem que a gente teria perdido, começaria de esperar. Estávamos em 16º. O Gonçalo Pinto tinha nos apanhado, por exemplo. Incrível como é que esta Liga dá tantas voltas. Quanto ao melhor treinador com mais vitórias, o Osvaldo Abreu. Nós estamos péssimos. Somos um dos treinadores com menos vitórias. Quanto ao número de empates, aí somos os reis e senhores. O Zé Tigreza e o João Barros também têm muitos. O Estrilo também. Mas nós temos mais ainda. Temos mais um. Mas, felizmente, já estamos a evitá-los. Aos poucos. Melhor ataque da Liga. Osvaldo, sem dúvida. 34 golos. O Estrilo também está bem, com 31. Nós estamos com 18 golos apenas. Poucos golos. Melhor defesa da Liga. Osvaldo. Também sem dúvida nenhuma. Com 4 golos apenas sofridos. É inacreditável como é que a equipa dele não sofre golos. E nós temos 9. Pior defesa é o Jorge Sorrento. Também seria de esperar. Depois o Mateus e o Vitória. Portanto, maltinha. Valor do plantel. Já temos plantéis a mil milhões ou não? Não. Ainda não. Está quase. Se calhar na próxima jornada já temos 2. O plantel do Estrilo e do Osvaldo estão brutais. O nosso está a 750 milhões. Também está bom. O do Special One a fechar o pódio. Maltinha, vou dar aqui um olhinho em mais um plantel para avaliarmos. Hoje o plantel do dia vai ser o trazedor de Champions. Vamos avaliar este plantel. De cima a baixo. O que é que podia melhorar? O que é que podia piorar? Portanto, olhando para o plantel. A primeira coisa que eu reparo é que não tem bónus nacionalidade. Dá para perceber aqui uma tentativa de ativar o bónus com brasileiros. Onde tem o Yuri Alberto, brasileiro novo. Tem o médio defensivo do Queiroz, novo. E tem aqui um defesa, Tiago Silva, que é um bom capitão. E um guarda-redes bom, brasileiro, também novo. Portanto, aqui uma tentativa de ativar nacionalidade brasileira. Mas é preciso 6 jogadores brasileiros no 11 inicial para ativar o bónus brasileiro ou de outra nacionalidade. Ele só tem 4. Portanto, precisa de comprar mais. Portanto, aí falta-lhe esse aspecto. Quanto às opções, ele tem 4 jogadores à venda. Portanto, faz bem. No entanto, tem muitos jogadores por posição. Portanto, ele agora, como tem demasiados jogadores, aquilo que ele se tem que focar, o trazedor de Champions, é na qualidade. E não tanto na quantidade. Portanto, a quantidade já está resolvido, agora é qualidade. Portanto, neste caso, aquilo que eu reforçava, para já, era arranjar laterais. Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defesas centrais. Não faz sentido, precisa de laterais. E se fosse eu, punha já 4 defesas centrais à venda. Por aí 4. Para já parava de pôr à venda o avançado, talvez. Porque ele tem mesmo demasiadas defesas e tem uma boa defesa. A defesa dele é forte. Tem todos nota 100, mais ou menos. Pode pôr também o defesa à venda, mas agora é difícil ele estar a vender os jogadores. Põe os jogadores um pouco mais acima do dobro do valor, mais ou menos. E tenta vendê-los o mais rápido possível. Porque precisas mesmo despachar defesas e melhorar o meio campo. O meio campo precisa de já passar à nota 100. 100, 100 e tal. E precisas de um ponta de lança de nota 100 e tal também. Novo, de preferência. Porque o trincão é novo, mas tem pouca nota. É por isso que também ele está a vendê-lo. Não, por acaso tem aqui o Yuri Alberto. Portanto, na prática até nem precisava. Eu retiro o que disse. Ele não precisava de comprar um avançado. Porque o Yuri Alberto vai evoluir rapidamente nos treinos e nos amigáveis. Portanto, aposta rapidamente no Yuri Alberto. E em 2, 3 dias está a 103, 104. Portanto, o meio campo aqui é realmente o menos eficaz. Nestes casos, malta. Aquilo que eu recomendo é não chegar a este ponto. Tem demasiados jogadores na equipa. São demasiados, demasiados, demasiados. Há muitos médios, muitos defesas, muitos avançados. Não há necessidade. A gente precisa de opções, ok? Por exemplo, a nossa equipa há alguns setores que têm falhas. Por exemplo, o ataque eu precisava de mais um avançado. Mas de resto, está tudo no limite. Portanto, tenho um guarda-redes, porque só jogam um. Tenho cinco defesas, porque só jogam quatro. Tenho cinco médios, porque à partida não jogam mais de cinco. E tenho dois avançados e queria ter três para jogar em 4x3. E noutras táticas também dá a pena estar com três avançados. Portanto, o que me faz mais falta agora é um avançado. Portanto, tenham atenção a isso. A quantidade é importante, mas a qualidade também. Portanto, tem que haver esse equilíbrio. Ok? E às vezes não é nada fácil encontrar o equilíbrio. Ora bem, o próximo jogo é com o Rui. Vamos dar aqui um saltinho na preparação para este jogo. Vendo o episódio de ontem. Mas antes disso, malta, vamos dar aqui um saltinho nas outras contas, ver os resultados. Estou curioso com o resultado da batalha. Estou muito curioso. Bora lá. Primeiro vamos começar pela liga de recrutamento, onde não temos qualquer tipo de pressão. Jogamos em casa e jogamos num 3-5-2. Entretanto, estou a olhar para a câmera e estou a perceber que o meu cabelo está um desastre total. Nem sei o que é que se passou. É porque eu hoje nem banho tomei, nem saí de casa. Estive a trabalhar em casa e quietinho. Esqueci-me de dar uma penteadela no cabelo. Ora bem, Carlos Gratival está-nos a ganhar. O Carlos Gratival assiste ao nosso canal. Ele é um dos jogadores que está aqui na nossa liga de recrutamento e ganha-nos. Eu acho que ele nem sabe como. E podia-nos ter ganho 2-0, mas 8 remates a 3, malta. O simulador foi terrível. Imaginem que isto fosse no modo carreira, estava mesmo zangado. Foi um domínio completo de jogo, mas por algum motivo não surgiu golos. Não surgiu nenhum golo meu e perdemos. É incrível como é que é possível em 4 jogos, em que dominamos os 4, com 4 táticas diferentes, temos 3 pontos. Às vezes o simulador é durinho. Ora bem, vamos aqui à liga do Zitismo, onde jogámos em casa com o Migos. Estou-me a tentar lembrar qual foi a tática que eu escolhi para este jogo. Foi, olha, golo nosso, Lewandowski. Foi o quê? Foi um 4-3-3. 2-0, boa. Foi um 4-3-3 para este jogo. E nós temos o pior plantel da liga. É uma coisa que eu não recomendo, jogar em 4-3-3 com o pior plantel. Só que não tinha mais nenhuma opção. Eu só podia jogar em 4-3-3. Porque houve uns jogadores que se venderam e depois não consegui comprar. Ai, a deixar-nos empatar. Já viram isto? Incrível. 2-2. Se ele marcasse mais um golo, conseguia conquistar a conquista do... Do dar a volta de uma derrota de 2 golos ao intervalo. Eu estava a ganhar 2-0 ao intervalo. Se ele ganhasse 3-2, conseguia completar a conquista. Mas realmente foi injusto para ele estar a perder 2-0. Ele foi realmente muito superior. Como seria de esperar? Eu comecei o vídeo mesmo a dizer isso. Não evitem o 4-3-3 neste tipo de situações. Se forem piores que o adversário. A nossa equipa era significativamente pior. Tínhamos jogadores de 70. Um de 69. O adversário tinha outro nível. Mas nesta liga tem que ser assim. A gente tem que se desenrascar um bocadinho. O valor de plantel, como vêem, estamos em último. Somos o pior plantel da liga porque não fizemos pré-época. E a nossa equipa era a mais fraca. Objetivo 13. E estava muito fraca quando a gente pegou nela. Quem era o treinador que eu defrontei agora? Foi o Migos. Estava a ver aqui o plantel do Migos. Olha, é o segundo melhor. Portanto, nem tinha reparado. Realmente são realidades diferentes. Realidades diferentes. E a gente sacou um empate. Até podíamos ter conseguido a vitória com alguma sorte à mistura. Ora bem, maltinha, vamos ao que importa a batalha. A batalha é que eu estou muito nervoso. Nós a batalha estamos a perder. E neste jogo precisamos mesmo ganhar. Precisávamos mesmo ganhar isto. Fonix, graças! Nós temos duas derrotas em casa. Como é que estamos a perder, malta? Bora lá. Fonix. E aí, a 2-0. Terrível, malta. Terrível. Fonix. Vamos perder esta neta. Perdemos na nossa própria casa o terceiro jogo, malta. Está assustador. Fonix, que merda de azar. Bem, que porra de azar que eu tenho tido nesta liga, caracas. Oito cantos a três, não fazemos golos. Um bocadinho mais posse de bola. Fonix, na merda dos cantos, não fazemos um golo. Isto é terrível para nós. O Miguel ganhou, foi ótimo. O Tomás perdeu, infelizmente. Eia, que sorte que estes gás têm, meu. Fonix. Mesmo com a expulsão, ganharam isto. O Miguel esteve muito bem com a vitória de 4-0. O Johnny também ganhou. Sem dúvida, foi uma grande vitória. E o outro Johnny perdeu. Fonix, mais uma jornada negativa com muito azar à mistura. Caraças para isto, pá. Os jogos que a gente massacrou, ganhou. O meu jogo e o do Tomás, que foram rinhidos, perdemos. Este jogo do Johnny, que também é rinhido, perdemos. Bem, isto é terrível, malta. Para nós foi terrível este dia de batalhas. Temos duas batalhas muito bem controladas. 59-26, 56-23. Mas depois a nossa está péssima para nós. Temos praticamente a derrota garantida. E não estamos a conseguir safar-nos. Infelizmente, as minhas três derrotas custaram muito ao grupo. Se a gente, em vez das três derrotas, tivesse três vitórias em casa, estaríamos a ganhar a batalha. É isto a importância dos jogos em casa. A importância de não... Isto é uma batalha de grupo, mas o desempenho individual afeta tanto o grupo. E nós estamos a fazer uma batalha terrível. Terrível mesmo. O Johnny também está a fazer uma batalha terrível. E neste caso, somos os dois que estamos a destruir o grupo. Ainda por cima, com o objetivo 5. E o Johnny pior ainda com o objetivo 1. A batalha do Johnny, na sua estreia, está a ser para esquecer. E o Johnny, na sua estreia, está a ser para esquecer. Que graças para isto! Estou a tentar despachar a equipa toda. São jogadores tão cansados e com a baixa moral. Temos que os mandar embora. Estou mesmo destroçado com isto. Porque temos muita responsabilidade nesta derrota. Bem, maltinha, vamos aqui ao vídeo de ontem. Vamos ao videozinho de ontem, preparar aqui o nosso jogo do modo carreira. Afonso Graça diz... Boa Xantana, voltei a jogar ao SM passado anos e descobri o teu canal. Estive a ver os episódios todos da série e está incrível. Boa sorte para o resto da liga. Obrigado ao Afonso Graça. E gabo-te a coragem e a dedicação. Porque agradeço-te imenso teres visto os episódios. Principalmente são episódios longos. Acredito que não tenhas visto os 30 minutos de cada episódio. Mas fico muito contente por teres passado por todos os episódios. E obrigado pelo apoio, Afonso. E espero que gostes de acompanhar aqui a série. Que às vezes deixa-nos um bocadinho com água na boca. Com dores de estômago. Mas é vida no SM. É saber ganhar e saber perder. Lopes 11, boas Xantanas. Estou na liga de recrutamento. E graças ao teu vídeo sobre o 523. Que é a que uso. Tem-me corrido bem. Obrigado. E espero que consigas melhor os resultados. Um abraço. Melhorar os resultados. Um abraço aqui para o Lopes. Boa sorte na liga de recrutamento. Espero que ganhes muito. Por acaso posso dar aqui um saltinho na liga de recrutamento. Já que estamos a falar dela. Esta é uma das três ligas. Portanto a gente tem esta liga. Onde estamos a contar com a evolução de plantel. Que é um dos aspectos mais importantes. Estamos a contar com os resultados. Que é outro dos aspectos mais importantes. E depois temos a atenção. Porque só podemos contratar treinadores portugueses. Por exemplo o Carlos Gratival. É brasileiro. Já está num excelente grupo. Ele não pode ser recrutado. Porque vai contra as regras. No entanto ele já é um treinador experiente. E eu tenho gosto em tê-lo a cá. Porque assim melhora a qualidade da liga. E puxa por eles. É importante. As outras ligas de recrutamento. Posso-vos mostrar rapidamente. Toda a gente é livre de recrutar quem quiser. Eu não tenho medo de perder jogadores. É muito simples. Quem quiser entrar nos Porto Calais. Sabe rejeitar convites. Espera pela altura certa. E no final da liga. Quando... Perceber que já não pode ser convidado para os Porto Calais. Acho que pode ver outros horizontes. Portanto aquilo que eu recomendo. E estão à vontade para aceitarem propostas já. É dizerem aos convites que receberem. Que agradecerem o convite. E dizerem que no final da liga tomam a decisão. É muito simples. Assim não estão a dizer que não. Nem que sim. E mantêm a hipótese aberta. Que é o mais importante. Portanto o que é que eu ia mostrar. As outras duas ligas. Portanto uma é do Cascão. Uma das ligas de recrutamento está com o Cascão. Uma liga onde temos dois treinadores muito bem. O Linhares e o Veiga. E no valor de plantel temos Veiga muito bem. Em primeiro lugar. Um treinador que eu não conhecia. Mas está a fazer um trabalho estupendo. Estupendo com o Objetivo 19. Parabéns ao Veiga. Se calhar tem alguma coisa que se lhe diga, Veiga. Mas parabéns de qualquer forma. E vamos ver como é que as coisas correm. Vamos dar aqui um salting também no... Paulo. O Paulo tem uma liga de recrutamento ativa também. Onde tem dois treinadores com quatro vitórias também. Portanto valor do plantel. Também há aqui alguns treinadores a destacarem-se. O Pontes está muito bem. Este Pontes é um treinador brasileiro. Portanto não pode ser recrutado. Mas está muito bem na liga. Parabéns a ele. Ok maltinha. Esforcem-se em evoluir o plantel. Não se baseiem na prestação do Paulo. O Paulo não está a jogar isso no máximo. Na nossa liga de recrutamento também não se baseiem no meu valor de plantel. Portanto isto não tem nada a ver com desempenho de modo carreira, por exemplo. Portanto não se centrem nisso. Centrem-se no melhor que conseguirem fazer. Ora bem, vamos voltar aqui ao nosso modo carreira. Temos o Daniel Rausis a dizer Brasil Sil Sil Sentido Falta de um treinador brasileiro brigando pelo título do modo carreira. É verdade, diz o Daniel. Faz falta um treinador brasileiro a lutar no modo carreira. Esta edição tivemos apenas dois treinadores brasileiros e o Mateus tornou-se inativo, malta. E eu tenho a regra de ter que expulsar os inativos. Mateus, presidente do nosso canal. Vamos ter que expulsar. Mateus, de qualquer forma antes de te expulsar obrigadíssimo pela tua participação não deste tudo de ti certamente podias ter estado melhor e eu vou ter que te expulsar neste preciso momento porque é a regra do modo carreira. Não há treinadores inativos, ok? E tu ficaste inativo exatamente há três dias e isso está proibido. E espero que consigas estar presente na próxima edição dar o teu melhor e mostrar-te que nesta edição evoluíste e que na próxima consegues estar ao teu nível. Portanto, não sei se é esse o teu objetivo mas se for a gente tem muito gosto em receber-te cá porque os treinadores inativos expulsos não têm qualquer tipo de castigo. A gente não sabe as vidas pessoais de cada um e expulsamos porque simplesmente é as regras do nosso campeonato. Agora vamos aqui aos pedidos de entrada não sei se temos algum porque pode não haver deixem-me lá ver não, não temos não sei se dá para fazerem pedido malta se der estejam à vontade façam pedido que eu em alguma hora do dia vou aceitá-los aleatoriamente não vou pôr aqui ninguém escolhido vai ser aleatório. Ora bem, vamos então ao próximo comentário é verdade Daniel Rausis diz que sente falta de um treinador brasileiro lutar pelo título é verdade já houve em alguns modos de carreira vários treinadores brasileiros lutar pelo título fala malta sou do Brasil e venho acompanhando os seus vídeos e estou aprendendo bastante vim aqui deixar uma tática para todos os tares obrigado aqui ao Teos Bago José Arturo Santana fui campeão da Copa dos Vencedores estou muito feliz obrigado por tudo mesmo e uma pergunta é melhor tática de ataque ou de defesa? pergunto ao José Arturo o que é melhor ou pior é relativo há treinadores que são mais ligados ao ataque outros mais ligados à defesa mas em alta competição a defesa tem uma tendência de ser mais ousada jogar à defesa há uma tendência não estou a dizer que é melhor há uma tendência de ser mais jogada e parabéns pela tua vitória na Copa dos Vencedores Juniu opa Santana sempre aqui meu mano estou em Madrid não sei quão perto de Portugal estou mas talvez eu vou visitar esse belo país em breve alguma dica e uma cidade legal? Juniu se visitas Portugal se a passagem for rápida o sítio que eu mais recomendo e o sítio mais bonito é Sintra mas tens de ir por exemplo para um sítio que é a Quinta da Regaleira visitar o Palácio da Pena não o palácio mas as coisas estão à volta são sítios lindíssimos com grandes passeios pedestres se for esse o teu estilo se não a clássica Lisboa com a praça com o passeio junto ao mar é indispensável é indispensável e passa lá é a capital do país e é interessante tens também a segunda capital que é o Porto o Porto também é interessante onde tens os clérigos e algumas a ponte que é gira a ponte não sim é uma ponte tem lá o rio ao pé do rio há muitos sítios históricos também lá no Porto portanto são alguns sítios giros mas em Portugal há muitos sítios giros mas não dá para visitar todos há muitos sítios Mafra bem não vou estar aqui individualizar depois vai faltar sempre algo ora bem mas na internet há aí muitas coisas Bigodes Boa Santana o que recomendas contra 6-3-1 contra 6-3-1 é uma tática extremamente defensiva geralmente utilizada para combater táticas ofensivas portanto se tu fores de forma neutra ou se calhar até mais defensivo podes ter alguma vantagem ele diz jogo em casa e ambas as equipas são de iguais overall Boas bom jogo Santana diz o Bruno Assunção foi o nosso adversário de ontem que acabou empatado não sei se viste a minha equipa mas já tenho alguns franceses interessantes eu por acaso vi mas vou mostrar eu estou a fazer nacionalidade francesa o Bruno Assunção também ele hoje empatou e tem franceses muito bons este avançado é muito bom 107 mas no meio campo é realmente formidável estes dois médios médios centros 112 vejam a falta que eles nos faziam ainda por cima tão frescos tem este 31 anos o Kanté que também é muito bom e este defesa esquerdo fantástico o Haid Nauri e ainda tem um bom guarda-redes o Meslier embora eu prefira o nosso o nosso guarda-redes é o Chevalier tem o nome parecido e tem 20 anos ainda é mais novo e está a fazer uma boa época portanto tem uma média de 7 e nós somos das melhores defesas portanto não tenho nada a apontar ao guarda-redes mas tinha por exemplo o Tel de 118 que tem apenas 6 golos e podia ser mais eficaz portanto parabéns pela equipa do Bruno está realmente fortíssima como é habitual Lucas Real ultimamente não tenho desculpa ultimamente não venho tendo resultados bons usando uma tática ofensiva e defensiva então estou-me dedicando em utilizar uma formação e tática um pouco mais neutra qual a formação seria o ideal para essa minha lógica Lucas Real aquilo que eu recomendo é ver-vos o vídeo do 4-4-2 que está no canal o vídeo do 4-4-2 ajuda-te porque é uma tática bastante neutra e podes jogar de várias formas que dia mau 3 empates e uma derrota amanhã acredito nas vitórias não podes ter sempre azar na simulação é verdade Samuel hoje felizmente tivemos sorte no modo carreira infelizmente na batalha correu muito mal muito mal foi terrível malta e fico mesmo triste por isso foi muito mal Rubena Eduard este canal apareceu-me nos recomendados uma vez e agora faz parte da minha rotina todos os dias um abraço aqui ao Ruben Eduardo obrigado pela confiança pelo apoio e fico feliz por isso Mr. Fenix boa Santana te deixo aqui um 4-4-2-B obrigado aqui ao Mr. Fenix tem-nos deixado sempre aqui muitas táticas Júnior Santana estou no servidor do Discord espero conversar com você um dia boa semana a todos maltinho o nosso servidor do Discord é assim portanto tem o tópico do dia-a-dia tem o tópico das táticas divulgação de coisas vossas podem divulgar aqui recrutamento de grupos recrutamento de ligas as conquistas OSM e a atualização portanto isto são conquistas vossas OSM e atualizações tem tudo as atualizações mais recentes do OSM sempre aqui em primeira mão estou em inglês porque isto vem diretamente do OSM portanto hoje às 5 tivemos esta notícia e aparece aqui muitas notícias por exemplo os eventos temporários os estranhos que aparecem de repente vocês aqui conseguem saber isso tudo o YouTube onde saem os nossos vídeos portanto recebem a notificação dos nossos vídeos ainda tem aqui o nosso canal de Football Manager onde recebem as novidades aqui do canal é um segundo canal que nós temos de Football Manager e podem acompanhá-lo porque está muito interessante tem vídeos muito interessantes e já estamos a fazer vídeos do FM 23 por exemplo Ronaldo no FM ver o perfil do Ronaldo Porto a equipa do Porto a equipa do Sporting a equipa do Beifica portanto isso está tudo disponível neste segundo canal que está a crescer o canal agora está a crescer muito ok ora bem vamos dar aqui um saltinho também no próximo comentário o Júnior diz que espera conversar connosco um dia aqui já estás a conversar connosco que eu respondo aos comentários é uma maneira simples da gente interagir Carlos 2002 dois Boa Santana escrevi-me no Campeonato Nacional espero jogar contra ti lá força Carlos boa sorte no Campeonato Nacional nessas competições eu agora ultimamente tenho que tenho sido sempre eliminado morrer na praia tenho sempre sido eliminado nas meias finais já há dois ou três anos que é assim estamos com algum azar tanto nos nacionais como nos regionais quem nos tem acompanhado sabe disso é nas meias finais todas somos para aí o primeiro ou o segundo melhor treinador sempre da meia final que foi eliminado é incrível como isto tem acontecido mas é assim vamos ver se nesta edição do Campeonato Nacional conseguimos chegar à final que era giro o Paulo deixa-nos uma uma taticazinha como eu não sei qual é o teu plantel até ver o comentário eu deixo aqui duas táticas um 4-3-3 e um 5-3-2 obrigado aqui ao Paulo pela taticazinha João Oliveira diz boa sorte para ti Santana eu estou cheio de azar na liga de recrutamento vai ver o meu jogo por favor e vê o azar que tive joguei melhor e acabei por perder Baga 7-7 vamos lá só por curiosidade vamos lá o Baga 7-7 realmente não teve muita sorte não é 12 remates a 9 mais posse de bola contra 3-3-2-2 o Gonçalo Lonicola a ganhar o jogo é assim isto está a sorte e a azar o Gonçalo está em primeiro lugar está está a se safar bem a tática dele está com muita eficácia o Baga com esta derrota deixa um bocado é assim há muita sorte e azar isso tudo varia mas só acaba no fim não desistam vão jogando que mais não seja evoluem sempre qualquer coisa como treinador como escolher o capitão tenho essa dúvida basicamente o jogador mais experiente dos titulares o jogador mais velho é o ideal Eduardo a resposta a isto é simples capitão mais de 30 anos mais velho e melhor jogador se conseguires as 3 coisas é o ideal se não conseguires é o mais velho o Martim diz joga mais ofensivo no entanto hoje ganhei por jogado defensivo no entanto na batalha joguei em 4-3-3 ofensivamente e perdi portanto isso não é assim tão simples o OSM o Diogo Luz diz boa Santana deixa-nos um 4-5-1 e vamos testar então duas táticas nós temos 2 avançados 5 médios e 4 defesas disponíveis acho que um deles está suspenso não temos as 5 defesas disponíveis portanto podemos jogar com várias táticas temos o make-up é um bocado cansado bora lá então escolher aqui uma tática para já 4-5-1 jogámos ontem podemos escolher uma destas do Paulo vou escolher uma destas do Paulo e vamos escolher o Mr. Fenix hoje não vamos escolher já escolhemos tantas dele e como hoje temos várias vamos escolher outras portanto temos aqui um 5-2-3 outro 5-2-3 não neste caso não era aqui é um 4-5-1 4-5-1 era mais fácil para nós mas como já jogámos ontem vamos arriscar o 5-2-3 portanto malta vamos para o o 5-3-2 e o 5-2-3 começamos pela do Paulo SCP bora lá maldinha mudança de planos de última hora vamos para a tática do Diogo Luz já explico porquê portanto malta a tática do Diogo Luz é assim é um 6-5 desculpem é um 4-5-1 com 65-70-77 é uma tática de remato à vista e eu tive que escolher esta tática porque eu antes de simular umas 3 ou 4 horas antes meti os jogadores a treinar e faltam 15 minutos para acabar os treinos deles e como eu não quero esperar mais 15 minutos para gravar o vídeo só para isto vou fazer com outra tática então estamos sem o nosso avançado comando e sem um dos defesas portanto é difícil jogar com táticas de 5 defesas e mais do que um avançado e as outras táticas eram complicadas por causa disso portanto jogamos assim em 4-5-1 e pronto está resolvido Jorge Sorin é o primeiro embora sabemos que contra ele só dois jogadores é que melhoram porque a equipa dele é muito mais fraca cá está só dois jogadores a melhorarem devíamos ter escolhido outro treinador mas agora já está vamos fazer aqui um call remedy podemos fazer mais dois para além deste conseguimos ganhar 2-1 como o jogo foi muito rinhido tivemos vários golos houve 4 jogadores a melhorar o que é perfeito vamos fazer aqui um call saududa acho que pode ter a ver com a quantidade de golos sofridos isso pode afetar a melhoria dos nossos jogadores portanto aqui ganhamos por um golo de diferença e tivemos 3 jogadores a melhorar a gente está a tentar perceber exatamente quando é que melhoram 2, 3 ou 4 jogadores dá-me a sensação quando eu ganho por muitos golos por mais do que um golo melhoram 2 quando eu ganho por um golo melhora 1 desculpem quando eu ganho por um golo melhora quando eu ganho por um golo melhora 3 jogadores quando eu ganho por 2 golos ou mais melhoram 4 jogadores quando eu ganho por um golo mas sofri um golo melhoram 4 jogadores também Portanto, se eu ganhar, por exemplo, 3-1 Vou melhorar 3 jogadores Acho que é isso Não, desculpem Sim, vou melhorar 3 jogadores Deixem-me eu tentar prever quantos jogadores vão melhorar em cada situação Para ver se a minha lógica está certa Jogo com Gonçalo Pinto Portanto, vai ficar 2-2 Portanto, 2-2, há muitos golos Eu estou a pensar só quando ganhamos Portanto, aqui é difícil eu ainda avaliar Deixem-me ver, por exemplo Precisamos ganhar é o jogo Ganhamos um 0 3 jogadores a melhorar Está certo Se ganhasse 2-0 Melhoravam 2 jogadores Se eu ganhasse 2-1, melhoravam 4 Portanto, aqui até agora estava a ter certo Vitória apenas por um golo de diferença 3 jogadores Vitória apenas por um golo de diferença Com o golo sofrido, 4 jogadores Acho que descobri finalmente a lógica disto Vitória por mais do que um golo 3 jogadores Phoenix, já foi tudo por água abaixo Aqui melhoraram 3 jogadores Isto pode ter associado a esta lógica Uma lógica também percentual Portanto, uma porcentagem A probabilidade de melhorarem 3 jogadores tal-tal é X Pode haver aí um cálculo por trás Quase de certeza Mas a base Eu acho que é aquela que eu imaginei Bem, já chega de partir a cabeça Malta, quem quiser tirar as suas conclusões Perca aqui um bocadinho de tempo 7 igreja, por exemplo Ganhámos 4-2 3 jogadores a melhorar Porque a diferença foi de 2 golos Se ganhássemos 3-2 Melhoravam 4 Acho que é isso Entretanto, o Tel passou para 119 Boa Vamos pôr aqui 2 jogadorzinhos a treinar Enquanto os outros não acabam Pode ser Já acabou o evento dos velhotes a treinarem Portanto, o Busquinha já não evoluiu quase nada Então vou meter o saca Se bem que aqui o Wynout Se eu melhorar Ele vai para 110 no próximo treino Ok Está feito por hoje Malta, um abraço a todos Obrigado por estarem connosco E desculpem lá o vídeo ter tanto tempo Hoje durou um bocadinho mais Maltinho, obrigado a todos Que nos apoiam Obrigado a toda a gente que apoia o nosso canal Que deixam um likezinho no vídeo Que vê os nossos vídeos Que deixam um comentário Maltinha, se quiserem apoiar-nos ainda mais um bocadinho Tenham o primeiro link da descrição Para darem uma doaçãozinha Mas não se metam em despesas Tenham cuidado Os tempos não dão para isso Um abraço malta Tchau 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 Tchau